O motor Raptor é o coração do programa Starship da SpaceX, com 39 desses motores sendo instalados no foguete de dois estágios. O Raptor é responsável por impulsionar o maior foguete do mundo para uma órbita terrestre baixa e logo em seguida para o espaço profundo tendo como objetivo a Lua, por exemplo. Já que o Starship faz parte do programa Artemis da NASA. Isso coloca uma pressão enorme sobre a SpaceX para produzir uma quantidade substancial de motores Raptor em um curto espaço de tempo. Essa produção eficiente tornou-se um dos fatores mais críticos para o sucesso global da SpaceX, permitindo viagens espaciais acessíveis de baixa órbita e, eventualmente, colonização de outros planetas pela humanidade. Os engenheiros da SpaceX já conseguiram elevar a produção do motor Raptor para um motor por dia, uma conquista inovadora no mundo aeroespacial. No entanto, esse ritmo de produção ainda não é o suficiente por incrível que pareça. Elon Musk estabeleceu a expectativa de que a SpaceX deva fabricar entre dois a quatro motores Raptor diariamente todos os dias da semana. O que se traduz em um total de oitocentos a mil motores Raptor saindo da linha de montagem a cada ano. Isso é realmente possível? Como eles planejam conseguir tal feito? É isso que vamos explorar neste vídeo. A capacidade de produzir motores Raptor em altas quantidades não é apenas sobre acumular um estoque suficiente para enviar mil Starships a Marte, pelo menos não por enquanto. A maior vantagem de uma megaprodução é para que os engenheiros da SpaceX tenham a capacidade de modificar rapidamente algum componente do motor a fim de extrair o máximo de sua capacidade. Nas palavras de Elon Musk, isso dá mais liberdade para experimentar coisas novas. Porque mesmo que algo dê errado e resulte em uma explosão e na perca do motor, isso não é tão problemático, já que eles têm um grande número de motores na linha de produção. No entanto, quando essa produção é limitada, é necessário adotar uma abordagem mais conservadora nos testes, para evitar o risco de destruição. Um bom exemplo disso é o BE-4 da Blue Origin, com um teste a cada 200 anos. Musk revelou que a SpaceX provavelmente já explodiu mais de 30 motores Raptor. Isso não incomoda. Para ele, isso faz parte do processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo da empresa e seus projetos. Apesar do que as pessoas pensam, o método de design interativo é uma das melhores abordagens da SpaceX. Graças a este método, o motor hoje já colheu resultados. A versão 2 é um produto completamente diferente dos primeiros motores Raptor, que foram lançados há pouco mais de dois anos. O Raptor 2 utiliza visivelmente menos peças do que a versão anterior, a ponto de a SpaceX conseguir reduzir em quase meia tonelada do seu peso total. O Raptor agora pesa apenas 1.600 quilos. Ao mesmo tempo em que eles conseguiram essa redução de peso, conseguiram também aumentar ainda mais o empuxo do motor, elevando a pressão na câmara de combustão de 250 para 300 bar, o que elevou o empuxo de 185 toneladas para 230 toneladas de força. Elon Musk acredita que na versão 3, que já foi testada, o motor terá um ganho de empuxo ainda maior, indo para 250 toneladas de força e uma pressão de 330 bar na câmara de combustão. Ele diz que quando o Starship estiver usando o Raptor na versão 3, o foguete passará das 9.000 toneladas de força de empuxo, quase três vezes mais poder que o Saturn V, o foguete que nos levou à Lua. Ok, vamos à ideia central deste vídeo. Quais melhorias que levou a SpaceX a conseguir produzir um motor por dia? Imaginemos a montagem de um desses motores Raptor em seu estado atual na versão 2. Vamos analisá-lo de cima para baixo. O primeiro componente que vamos ver é o mecanismo de giro, ou o gimbal. Nem todos os Raptors precisam de um desses, mas os motores centrais o têm. Trata-se do TVC, o Thrust Vector Control, que é um motor hidráulico capaz de girar o motor em até 15 graus. No booster, os 20 motores laterais são fixos. Os centrais têm o TVC. Já na ship ou na nave, os Raptors otimizados para o vácuo são fixos. Os três centrais também têm o TVC. Isso é o que permite os computadores do foguete controlar sua direção tanto no lançamento, se afastando da torre, quanto principalmente durante a queima de pouso, seja no solo ou na torre de captura. Na versão 1, o motor usava esse sistema de forma hidráulica. Na versão 2, passou para um sistema elétrico, o que deixou a produção mais rápida e o motor mais leve. Uma observação, no primeiro voo, o Starship estava utilizando o sistema hidráulico. Neste segundo teste, será o sistema elétrico. Na versão 1, tínhamos um verdadeiro ninho de rato, de fios, válvulas, placas, tudo misturado. Apesar de uma verdadeira bagunça, lembre-se que o motor nesta época estava em um de seus estágios mais iniciais. Todos esses fios, tubulações, placas adicionais eram necessários durante o início do desenvolvimento do motor. Cada fio ou tubo estava conectado a algum tipo de sensor, como sensores de pressão ou temperatura. Isso ajudava os engenheiros a entender, ajustar e domar esse motor extremamente complicado. Por isso, quando colocado lado a lado, o Raptor 2 parece muito mais limpo. Após muitos testes e melhorias na versão 1, muitas dessas fiações e tubulações foram unificadas. Lembram do mantra do Musk? A melhor parte é nenhuma parte. O pessoal brinca que daqui a pouco, o seu mantra será O melhor motor é nenhum motor. Outro benefício desse design mais limpo é a proteção contra chamas, já que ele tem muito menos componentes aparentes, diminuindo o risco de danos caso haja algum incêndio na saia do booster ou da nave. A medida em que eles avançam na versão final do motor, lá no futuro distante, a ideia é tirar toda e qualquer proteção bruta contra o calor e detritos, para tornar os motores ainda mais leves e simplificados. A SpaceX também está eliminando os ignitores, sempre que possível. Normalmente, quando o metano e o oxigênio entram em contato um com o outro, eles ainda precisam de uma fonte de ignição, para garantir uma combustão inicial, estável e suave. Pense em você acendendo o fogão com um isqueiro. O isqueiro é o ignitor. A SpaceX usa o que são conhecidos como ignitores de tocha, dentro dos pré-queimadores ou dentro da câmara de combustão principal. Neste quesito, Elon Musk disse que os engenheiros foram capazes de simplificar esses ignitores em dois pontos. Primeiro, tornando os ignitores nos pré-queimadores muito mais confiáveis e simples. E em segundo, removendo eles da câmara de combustão principal. Isso é meio louco de se pensar. Então, como será que a queima inicial de partida acontece na câmara? Bom, essa pergunta só os engenheiros podem responder. Mas uma coisa é certa. A plataforma de lançamento tem um papel fundamental neste processo. Ela não está lá somente para apoiar o booster. Outra coisa que os engenheiros vêm aprimorando é a troca de tudo que rosqueia, ou seja, parafusos e porcas. Elon Musk deseja eliminar o máximo de parafusos possíveis do design do motor. Ele quer migrar para interfaces soldadas sempre que possível. Ao trabalhar com parafusos e porcas em um ambiente com muita pressão, variação de temperatura e vibração, torna-se um grande potencial para falhas. O Raptor é muito difícil de vedar para evitar vazamentos. Então esse é um problema que ainda os engenheiros precisam aprimorar. Trocar parafusos por pontos de solda. Alguns seguidores perguntam bastante do processo de impressão 3D. Coisa que o Musk não é muito fã. Ele deseja eliminar o máximo possível. Nada de impressão 3D no Raptor. Para ele, é uma boa tecnologia, mas na questão do Raptor, a impressão 3D limita a capacidade de construção, adiciona custos e diminui a velocidade de produção. Segundo ele, o objetivo é reduzir ao máximo possível o custo de produção e acelerar o processo de fabricação. O objetivo principal de Elon é que o custo por tonelada de empuxo do Raptor seja inferior a mil dólares. O que significa que cada motor deve custar no máximo 250 mil dólares para ser construído. Alguns já afirmam que já está neste valor, se não estiver, e está muito próximo disso. Alinhando todos esses processos de melhorias que mencionei, acrescentamos um tempero extra no processo estrutural de fabricação do motor. A maioria dos componentes e peças são feitos de uma liga especial que a SpaceX formulou, chamado SX500, que é uma mistura de cobre, alumínio e aço. Musk disse que esse metal foi desenvolvido para suportar altas temperaturas, e uma resistência extremamente forte ao processo de oxidação. Este material pode suportar até 12 mil PSI de pressão e resistir aos gases superaquecidos ricos em oxigênio que fluem pelo centro do corpo do motor. A fabricação desses motores ocorre nas instalações da SpaceX na Flórida. Uma vez prontos, são levados para outra instalação em McGregor, no Texas. Este complexo tem servido como o principal centro de testes de motores da SpaceX, desde a fundação da empresa. Lá nos anos 2000. O local tem uma rica história. Foi originalmente uma fábrica de munições durante a Segunda Guerra Mundial, e também foi usado pela Aerojet Rocketdyne para testar seus motores nas décadas de 1960 e 1970. Nas instalações de McGregor, o motor é preso em uma bancada de teste. Os engenheiros o ligam para ver o que acontece. As vezes o motor explode, outras vezes ele simplesmente derrete. Mas os Raptors que tem sucesso, são enviados para Starbase, onde são instalados os protótipos do Super Heavy e da nave. Do ponto de vista da eficiência, faz todo sentido fabricar os motores no mesmo local onde são testados. Isso não só elimina a necessidade de transportar os motores por longas distâncias em caminhões, mas também acelera o processo de interação, como mencionamos anteriormente. Talvez no futuro, a SpaceX concentre tudo em Starbase, já que lá eles têm espaço de sobra. Então, respondendo a pergunta como a SpaceX consegue fabricar um motor por dia, se deve graças a todas as melhorias feitas no hardware e na estrutura do motor da versão 1 para 2, o que trouxe uma simplificação brutal no seu método de produção. Só para vocês terem ideia e dar mais um pouco de contexto ao vídeo, a NASA assinou um acordo de 1,2 bilhões de dólares com a Aerojet Rocketdyne para construir novos motores RS-25 para o foguete SLS, que será um dos pilares do programa Artemis na volta à Lua até 2030. Eles planejam fabricar incríveis... 4 motores por ano. O que está definitivamente longe da capacidade de fabricação de motores da SpaceX. Queria saber a sua opinião aí nos comentários. Vocês acham que a SpaceX será capaz de produzir de 2 a 4 motores Raptor por dia para abastecer a tão sonhada frota de foguetes Starship? Comenta aí. Se o vídeo te trouxe alguma informação útil, considere se inscrever e de se tornar um membro aqui no canal para apoiar diretamente a nossa produção de conteúdo. Aqui no card final tem dois vídeos. Um deles é como a SpaceX dominou o aço e o outro é sobre a China vs Elon Musk. Quem chegará em Marte primeiro? Escolhe um dos vídeos e te vejo lá. Tamo junto e até a próxima.